Bancadão dos moleques Não fique parado não O pancadão que vai tocar o suindão Vem dançar forró e vem dançar a noite inteira A nossa banda vai fazer a bagaceira Vem dançar forró e não fique parado não O pancadão que vai tocar o pancadão E tem no salão e vai pegando a mulherada Aqui só tem gatinho e esse forró é da pesada O cara que não dança aqui não entra não Porque a mulherada só gosta de cabra pão E tem no salão e vai pegando a mulherada Aqui só tem gatinho e esse forró é da pesada O cara que não dança aqui não entra não Porque a mulherada só gosta de cabra pão Aqui só entra cabra pão hein Vem gatinha vem dançar com o pancadão E vem dançar forró e vem dançar a noite inteira A nossa banda vai fazer a bagaceira E vem dançar forró e não fique parado não É o pancadão que vai fazer o forrózão E vem dançar forró e vem dançar a noite inteira A nossa banda vai fazer a bagaceira E vem dançar forró e não fique parado não É o pancadão que vai tocar o pancadão E tem no salão e vai pegando a mulherada Aqui só tem gatinho e esse forró é da pesada O cara que não dança aqui não entra não Porque a mulherada só gosta de cabra pão E tem no salão e vai pegando a mulherada Aqui só tem gatinho e esse forró é da pesada O cara que não dança aqui não entra não Porque a mulherada só gosta de cabra pão Alô galera e a show Quer mais um sucesso no pancadão dos moleques Aperte o play DJ Forró, forró Pancadão dos moleques E hoje tem balada Vou me dar bem no meio da mulherada Não tem pra ninguém E hoje tem balada Vou me dar bem no meio da mulherada Não tem pra ninguém Eu fico a noite inteira só curtindo e farreando A loucação desce mais vinhas que as gatinhas tão chegando Cheio de piriquete, também de patricinha Morem na rua e vai rolinha A gente pega, pega, mas não já pega É só na condição Vamos, beijar na boca Curtir o pancadão Pegar, mas não já pega É só na condição Vamos, beijar na boca Curtir o pancadão Alô DJ Bota meu CD pra tocar Aperte o play E do seu pancadão rolar Alô DJ Abra o volume do PA Que a galera tá chegando doidinha pra balançar Alô DJ Bota meu CD pra tocar Aperte o play E do seu pancadão rolar Alô DJ Abra o volume do PA Que a galera tá chegando doidinha pra balançar Alô galera Vem balançar com o pancadão dos moleques Aperte o play DJ E hoje tem balada Bobida bem No meio da mulherada Não deu pra ninguém E hoje tem balada Bobida bem No meio da mulherada Não deu pra ninguém E fica a noite inteira só curtindo e farreando Alô da sonda Sem mais ruas que as gatinhas tão chegando Cheio de piriguete Também de patricinha Morena e Rui vai lourinha A gente pega Pega mais um se apega É só na condição Vamos beijar na boca Curtir o pancadão Pega mais um se apega É só na condição Vamos beijar na boca Curtir o pancadão Alô DJ Bota meu CD pra tocar Aperte o play E deixa o pancadão rolar Alô DJ Abra o volume do PA Que a galera tá chegando doidinha pra balançar Alô DJ Bota meu CD pra tocar Aperte o play E deixa o pancadão rolar Alô DJ Abra o volume do PA Que a galera tá chegando doidinha pra balançar Rasga sax É pancadão dos moleques volume 4 E no sacladros Salomão Borges Esse cara é moral Forró, forró, pancadão dos moleques Ela dormiu Ela dormiu No calor dos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Naquele amor Naquele amor É a sua maneira E perdendo o meu tempo É a noite inteira E é a noite inteira Esse é o pancadão dos moleques É um burro pra trás Pensei te dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E naquele amor É a sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira E naquele amor É a sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira É a noite inteira Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor Só estou te ligando Pra dizer que recebi o seu e-mail Me dizendo que foi coincidência As nossas noites de amor É o pancadão dos moleques padrão Forró, forró Pancadão dos moleques Não, agora não Por favor, não tome essa decisão Agora não Justa agora que eu estava em paz com meu coração Agora não Por favor, não brinque com meus sentimentos Não, 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 não Não, agora não Se é coincidência é a essência da paixão e do prazer Vou te dizer É coincidência tudo isso que eu sinto por você Amor, você É coincidência todo dia eu sonhar que estou te amando Não, 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 não Só estou te ligando Pra dizer que recebi o seu e-mail Me dizendo que foi coincidência As nossas noites de amor Só estou te ligando Pra dizer que não seguiu seus conselhos Me pedindo pra eu não te procurar E procurar te esquecer Oh, 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 oh Não, agora não Por favor, não tome essa decisão Agora não Justa agora que eu estava em paz com meu coração Agora não Por favor, não brinque com meus sentimentos Não, 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 não Não, agora não Se é coincidência é a essência da paixão e do prazer Vou te dizer Se é coincidência é tudo isso que eu sinto por você Amo você É coincidência todo dia eu sonhar que estou te amando Não, não, é não Só estou te ligando Pra dizer que recebi o seu e-mail Me dizendo que foi coincidência As nossas noites de amor Só estou te ligando Só estou te ligando Pra dizer que não seguiu seus conselhos Me pedindo pra eu não te procurar E procurar te esquecer Oh, 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 oh Música 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 E foi você que me deu asas pra voar Música Me desprezou e arrependida quer voltar Me deu a chance Nossa história acabou Nossa história Nossa história acabou Nossa história acabou Nossa história acabou E foi você que me deu asas pra voar Me desprezou e arrependida quer voltar Te dei uma chance, mas você não deu valor Me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pego pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo que passou Nossa paixão foi um lance, nossa história acabou Pense pra voltar, você vai implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai te dar Pense meu amor em tudo que passou Nossa paixão foi um lance, nossa história acabou Nossa história, nossa história acabou Nossa história, nossa história acabou Oh, 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 oh Esse é o melhor forro do Brasil, meu barato Esse é o melhor forro do Brasil, meu barato Esse é o melhor forro do Brasil, meu barato De um dia de um dia te pegar Eu padeço seus beijos e te dá muito tesão Pois eu não aguento, fica só beijar na mão Agora vem morena, vamos arrochar Tô louco com você e nos seus braços me atirar Vem morena, vamos aproveitar E no balanço desse só de hoje eu quero me acabar Vem morena, vamos arrochar Tô louco com você e nos seus braços me atirar Vem morena, vamos aproveitar E no balanço desse só de hoje eu quero me acabar Essa morena linda sabe como provocar Fica fazendo chaco, sabe que eu vou gostar Olhando nos meus olhos ela é uma tentação Assim eu puder se passava logo a mão Não sei se ela percebe mas o bicho já pegou Até de madrugada no meu sonho ela passou E quando eu acordei vi que ela não estava lá O jeito foi dormir de novo pra ela voltar Agora vem morena, vamos arrochar Tô louco com você e nos seus braços me atirar Vem morena, vamos aproveitar E no balanço desse só de hoje eu quero me acabar Vem morena, vamos arrochar Tô louco com você e nos seus braços me atirar Vem morena, vamos aproveitar E no balanço desse só de hoje eu quero me acabar Chega de sofrer, hein? Sai pra lá, vai, vai Pancadão dos moleques, volume 4 Pancadão dos moleques Há muito tempo que eu sofria de amor por você Agora tudo mudou e eu não quero saber Te dei o meu carinho e todo o meu amor Mais você do que saber você nem ligou Ia pra farra com as amigas e nem me avisava E eu ficava em casa sem saber de nada Você me traiu, o povo falava Eu tava tão apaixonado que eu nem ligava Mas agora tô com outra O que passou, passou Nem precisa me ligar que eu já tenho um outro amor Só porque me viu com outra Agora quer voltar Pode ir embora que eu não vou perdoar Sai pra lá, vai, vai Pode ir embora que eu não te quero mais Agora tô com outra O que passou, passou Nem precisa procurar que eu já tenho um outro amor Sai pra lá, vai, vai Pode ir embora que eu não te quero mais Quando eu te queria, você não me quis Agora quer voltar só porque me viu feliz Sai pra lá, vai, vai Pode ir embora que eu não te quero mais Agora tô com outra O que passou, passou Nem precisa procurar que eu já tenho um outro amor Sai pra lá, vai, vai Pode ir embora que eu não te quero mais Quando eu te queria, você não me quis Agora quer voltar só porque me viu feliz Há muito tempo que eu sofria de amor por você Agora tudo mudou e eu não quero saber Te dei o meu carinho, todo o meu amor Mas você não quis saber, você nem ligou Ia pra farra com as amigas e nem me avisava Eu ficava em casa sem saber de nada Você me traía, o povo falava Eu tava tão apaixonado que eu nem ligava Mas agora tô com outra O que passou, passou Nem precisa me ligar que eu já tenho um novo amor Só porque me viu com outra Agora quer voltar Pode ir embora que eu não vou perdoar Sai pra lá, vai, vai Pode ir embora que eu não te quero mais Agora tô com outra O que passou, passou Nem precisa procurar que eu já tenho um novo amor Sai pra lá, vai, vai Pode ir embora que eu não te quero mais Quando eu te queria, você não me quis Agora quer voltar só porque me viu feliz Sai pra lá, vai, vai Pode ir embora que eu não te quero mais Agora tô com outra O que passou, passou Nem precisa procurar que eu já tenho um novo amor Sai pra lá, vai, vai Pode ir embora que eu não te quero mais Quando eu te queria, você não me quis Agora quer voltar só porque me viu feliz Oh oh, isso é pancadão Chegando com mais um sucesso, meu parceiro Vem pra gente assim, ó E ela chega no forró, doidinha pra dançar E fica esperando alguém ela chamar Mas ela não resiste o suica E quem chama a primeira, ela sai no peneirado E ela chega no forró, doidinha pra dançar E fica esperando o pancadão tocar Mas ela não resiste o suica E quem chama a primeira, ela sai no peneirado Chama, chama ela pra dançar Gruda na cintura e bota ela pra sambar Joga ela no meio do salão E faz essa gostosa mexer esse corpo Chama, chama ela pra dançar Gruda na cintura e bota ela pra sambar Joga ela no meio do salão E faz essa gostosa mexer esse corpo É solo peneirado, é solo peneirado Dança gatinha no solo swingado É solo peneirado, é solo peneirado Samba gatinha no solo swingado É solo peneirado, é solo peneirado Dança gatinha no solo swingado É solo peneirado, é solo peneirado Samba gatinha no solo swingado E ela chega no forró, doidinha pra dançar E fica esperando alguém ela chamar Mas ela não resiste, o suringado E quem chama a brindeira, ela sai no peneirado E ela chega no forró, doidinha pra dançar E fica esperando alguém ela chamar Mas ela não resiste, o suringado E quem chama a brindeira, ela sai no peneirado Chama, chama ela pra dançar Gruta na cintura e bota ela pra sambar Joga ela no meio do salão E faz essa gostosa mexer esse cortão Chama, chama ela pra dançar Gruta na cintura e bota ela pra sambar Joga ela no meio do salão E faz essa gostosa mexer esse cortão É só do peneirado, é só do peneirado Samba gatinha no solo swingado É só do peneirado, é só do peneirado Dança gatinha no solo swingado É só do peneirado, é só do peneirado Samba gatinha no solo swingado É só do peneirado, é só do peneirado Dança gatinha no solo swingado É isso aí galera, bancadão dos moleques E aí galera, quando a gente toca, elas piram no bancadão Forró, forró, bancadão dos moleques Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Olha essa batida, segura essa pancada, o pancadão tá sacudindo a mulherada E vem no meu swing, do meu soltão, o pancadão tá agitando o forrozão E se olha essa batida, segura essa pancada, o pancadão tá sacudindo a mulherada E vem no meu swing, do meu soltão, o pancadão tá sacudindo o paradão Ninguém vai ficar parado, a galera tá chegando, tá curtindo o swing, do meu soltão Eu fico olhando daqui, a piadinha do meu soltão tá gostando, vem curtir Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Olha essa batida, segura essa pancada, o pancadão tá sacudindo a mulherada E vem no meu swing, do meu soltão, o pancadão tá agitando o forrozão Olha essa batida, segura essa pancada, o pancadão tá sacudindo a mulherada E vem no meu swing, do meu soltão, o pancadão tá sacudindo o forrozão Ninguém vai ficar parado A galera tá chegando, tá curtindo o swing, do meu soltão, o pancadão tá sacudindo o forrozão Eu fico olhando daqui A garacinha tão dançando, tão gostando, vem curtir Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Eu disse quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca Quando a gente toca a mulherada fica louca, louca pra beijar na boca E aí gatinha, quero ser seu amor hein É pancadão, volume 4 Forró, forró, pancadão dos montanhas Eu quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for Quero em teus braços me aquecer e no frio da madrugada sempre ter você Eu quero ser o seu amor, quero estar contigo seja onde for Quero em teus braços me aquecer e no frio da madrugada sempre ter você Eu quero sair, eu quero dançar, eu quero curtir, eu quero te amar Eu quero passar a noite inteira no vojó Dançando coladinho pra sentir o seu calor Eu quero sair, eu quero dançar Eu quero curtir, eu quero te amar Eu quero passar a noite inteira no vojó Dançando coladinho pra sentir o seu calor E eu quero ser o seu amor Quero estar contigo seja onde for Quero em teus braços me aquecer E no frio da madrugada sempre ter você E eu quero ser o seu amor Quero estar contigo seja onde for Quero em teus braços me aquecer E no frio da madrugada sempre ter você Vem me aquecer, vem me gatinha E essa pancadão falando de amor Eu quero ser o seu amor Quero estar contigo seja onde for Quero em teus braços me aquecer E no frio da madrugada sempre ter você E eu quero ser o seu amor Quero estar contigo seja onde for Quero em teus braços me aquecer E no frio da madrugada sempre ter você Eu quero sair, eu quero dançar Eu quero curtir, eu quero te amar Eu quero passar a noite inteira no vojó Dançando coladinho pra sentir o seu calor Eu quero sair, eu quero dançar Eu quero curtir, eu quero te amar Eu quero passar a noite inteira no vojó Dançando coladinho pra sentir o seu calor E eu quero ser o seu amor Quero estar contigo seja onde for Quero em teus braços me aquecer E no frio da madrugada sempre ter você E eu quero ser o seu amor Quero estar contigo seja onde for Quero em teus braços me aquecer E no frio da madrugada sempre ter você Música 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 Legenda por Sônia Ruberti